O meu Bloody A91 simplesmente quebrou, mano. Eu tava gravando o meu último vídeo e eu acabei percebendo que o meu mouse tava clicando sozinho e eu não tava entendendo o porquê. Mas assim que eu terminei de gravar, eu percebi que já era o fim do meu mouse. E nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouco o que pode ter acontecido com ele. Tá, mano. Primeira parte daqui, rapaziada, já vou avisando, mano. Não ligue pra minha jogabilidade, tá? Eu tô com outro mouse, eu sou completamente desacostumado com ele. Então eu não sei, tá ligado? Mas, cara, como eu disse aí na intro, eu tava, tipo, gravando o vídeo suave aí, esse último vídeo aí que eu gravei. Eu não lembro o nome agora, calma. Deixa eu tentar lembrar. Ah, tá. É de caso você esteja enjoado do Bad Wars, tá ligado? Ai, 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 aaaah! E, tipo, teve uma parte durante o vídeo que, do nada, meu mouse comentou o... E, tipo, chegou uma parte desse vídeo que meu mouse simplesmente começou a clicar sozinho, tá ligado? Morri várias vezes porque eu fui fazer Fireball Jump e o mouse simplesmente bateu so... Que isso? Calma, meu filho. Porque o mouse fica batendo sozinho, tá ligado? Só que, mano, depois que eu terminei aquele vídeo, que eu terminei de gravar, né, no caso... É, eu fui jogar, né, normalmente e, cara, começou a ficar muito pior, velho. Tipo, de verdade. Será que esse cara vai pra minha base? E chegou ao ponto que, infelizmente, eu tive que trocar de mouse, tá ligado? É, eu tô com esse aqui agora, que é o M711 da Red... Mano, o cara caiu sozinho. O M711 da... da... do Red Dragon, tá ligado? Tipo, eu tenho ele há muito tempo, mano. Só que quando eu comprei ele, eu comprei o A91, tipo, um mês depois. Então, acabou que eu nem usei esse mouse muito. Ele tá bem novo até. Eu falei um pouco no último vídeo também que o A91 não é muito popular, tá ligado? Começou a ser popular, tipo, um ano atrás que... Pro mouse, sinceramente, é bem recente. Então, a gente não sabe muito a vida útil dele, tá ligado? Então, um exemplo. Quem tem um Blurry A91, sei lá, há um ano... Pelo menos se você for igual eu, que faz drag todo santo dia, praticamente, ou fazia... Tu já tem uma certa noção que... Assim, ele vai durar um, dois anos no máximo, tá ligado? Ou, tipo, pra pelo menos apresentar um primeiro defeito. O exemplo também é sobre o A70, tá ligado? Tipo, o A70, ele já é popular há muitos anos. Então... A gente já tem meio que uma noção de quanto tempo que ele dura, velho. Pelo que eu sei, é de dois a três anos, tá ligado? Ele, tipo, ele é bem resistente até, sinceramente. Ó, o cara não me viu não, velho. Oxi! Ó, tem uns carinha aqui. Ih, ele vai vir. Morri. Calma, mano, não vou morrer, não. Ih, ele fugiu. Esse cara não tem pra onde ir, não, mano. Ele tá sem ponte? Sem ponte, não. Sem Fireball? Ai, ele me bugou no bloco. Matei? Não. Mano, esse cara tá lascado, velho, que eu tô cheio de maçã. Matei. GG. E agora, cadê o Branco, velho? Ó, confesso que eu não sei onde tá o Branco, mano. Só que o Halex atualizou, ele adicionou bússola agora. Então, deixa eu pegar uns... Uma Esmeralda aqui. Ah, não, achei ele já, beleza. Vamos, deixa eu vir nele. Finja amizade. Mano, é amizade, meu parceiro? Quer amizade, não? Morreu. A Fireball desse cara, velho. Como assim, mano? Mas, tipo assim, rapaziada, o A70 a gente já tem, tipo, uma estimativa dele. Que, tipo, se você usa muito, tu já sabe que ele vai, sei lá, demorar um, dois, três anos pra quebrar, tá ligado? Ah, sim, rapaziada, eu sempre cuidei muito bem do meu mouse, tá ligado? Nunca deixei cair nem nada, eu só simplesmente sempre fiz muito drag nele, tá ligado? Inclusive, calma aí, deixa eu quitar essa parte daqui, eu vou conectar aqui o mouse pra vocês verem, mano. Ó, eu só tô mexendo o mouse, gente. E tá vendo que tá clicando sozinho, tá contando CPS? E no último vídeo que eu gravei, ainda tava jogável, tá ligado? Aconteci isso uma vez ou outra, mas agora tá muito, velho, tá ligado? Tá, aí você me pergunta, como é que eu sei que é por causa do drag? Cara, eu sinceramente não tenho certeza, não tem como ter certeza do que que foi, tá ligado? Acredito que seja o drag sim, rapaziada, porque foi o botão direito que quebrou, tá ligado? E eu só fazia drag no botão direito, mano. E também, mano, eu sempre cuidei muito do meu mouse, rapaziada. Tipo, muito mesmo, mano. Eu nunca deixei cair, nunca, tipo, esbarrei em nada, nunca, velho. Eu só fazia drag mesmo, tá ligado? Inclusive, deixa eu falar aqui pra vocês, mano, porque senão vocês esquecem. Quem não é inscrito aí, se inscreve, beleza? Deixa o likezão também, se quiser. Ué, cadê o vermelho? Ah, o vermelho é aqui. Quem é esse cara aqui? Ah, mas é isso, rapaziada. Tipo, quem tem o Blurry há muito tempo, mano, tipo, se você tiver ele mais de um ano e você joga bastante, tipo, muito mesmo... Ai, calma aí, eu vou morrer. Morri. Morri nada. Como eu tava dizendo, se você tiver um Blurry aí, tipo, há mais de um ano e joga bastante com ele, tipo, sobrecarrega muito ele com drag e butterfly, escreve aí nos comentários, tá ligado? Pra eu ter uma média de mais ou menos expectativa de vida do Blurry. Porque, assim, eu, particularmente, eu... Eita, perula. Calma aí, deixa eu só matar esse cara aqui. Nossa, eu vou morrer com esse cara que eu tô com pouca vida, velho. Vou morrer nada! Eu não morro. E assim, rapaziada, eu sei que é de pessoa pra pessoa, tá ligado? Eu, particularmente, jogo há muito tempo fazendo drag, mano. Eu sempre sobrecarreguei muito meu mouse com isso. Até porque, né, eu comprei ele justamente pra isso, velho, pra fazer drag. E tem gente que tem o A91, mas não faz tanto isso, tá ligado? Então, é de pessoa pra... Ah, velho, ele tem distone aqui, mano. Então, acho que é basicamente isso, rapaziada. Meu Blurry A91 quebrou. Eu não sei o que eu faço agora. Pior que eu nem falei pra vocês, mano. Mas só quem acompanha lá no Instagram... Que, inclusive, eu sempre deixo na descrição do vídeo. Segue lá. Só quem me acompanha no Instagram soube, tá ligado? Que foi... Meu SSD deu pau, mano. Simplesmente parou de funcionar. Então, eu tive que gastar dinheiro pra comprar outro, mano. Ai, meu Deus. Morre não, não morre não, Sprite. Não morre não, Sprite. Tipo, eu até talvez conseguiria comprar outro mouse. Eu tava pensando em pegar o A70, tá ligado? Só que, como eu gastei dinheiro com o SSD. Que meu PC, infelizmente, deu problema. Acabou que não deu pra eu comprar, tá ligado? Outro mouse. Então, eu vou ficar com isso aqui por enquanto mesmo. Mesmo que ele não faça drag. Na verdade, ele faz, ó. Mas é bem pouquinho. Se liga. Calma, que esse mouse aqui é difícil, velho. Deixa eu fazer num lugar aqui. Apropriado. Ele faz, mas é muito pouco, tá ligado? Deu pra ver que foi uns 10 CPS, mano. Dá pra fazer mais. Até uns 20 dá, mas não é constante. E pra quem entende drag, sabe que drag bom não é um drag que faz muito CPS. E sim, um drag que é constante. Nossa, mano. Eu fui comprar a espada, acabei comprando flecha sem querer, velho. Pelo amor de Deus. Mano, pior que eu não consegui quebrar a cama desse cara, né, velho. Beleza. Derrubei ele. Foi bem burrinho aqui, sinceramente. Quebrar aqui. Ele já vai na cena de vantagem, velho. Porque eu tô com espada de ferro, tá ligado? Moreu. Não morreu, não. Meu Deus. E tu tem um... Ah, velho. De novo eu comprei flecha sem querer. Tenho um A91. Toma cuidado, tá ligado? Faça drag cons... Nossa, eu tô gaguejando muito, cê é louco. Faça um dragzinho consciente, tá ligado? Não abuse muito do seu mouse. Morreu? Morreu, tadinho. Ah, velho. Derrubei. Calma. Deixa eu comprar aqui duas TNTs. Comprei. Deixa eu subir na ilha dele. Meu Deus. Acho que agora eu morro. Tô muito miado. Ah, o Apa tá chegando. Lascou. Desceu. Não vou atrapalhar não, mano. Vou deixar ele miar o rosa. Isso, matou. Agora sou eu, filho. Matei. Nice. Fazer aqui minha ninja humilde, mano. Eu nem gosto de bridge, mas eu posso fazer, porque eu tô sem drag. Cara, maluco, velho. Nossa, eu tô muito ruim no PVP, cê é louco. Nossa, sei lá, vai eu ter que fazer ponte de novo, velho. Cê é louco. Mas eu não tô afim de esperar quatro euros pra vir uma TNT, não, de verdade. Como eu comprei flecha sem querer, velho, eu comprei um arco aqui, né? Pra não ter que desperdiçar os bagulho que eu comprei. Ah. Meu Deus. Ficou vivo. Safado. É o Freddy. É o Freddy? Eu não sei o nome desse cara. Tadinho, velho. E, rapaz, perdi minha cama. Só tá faltando esse roxo. Então eu vou vir por aqui, mano. Porque ele tá sem cama também, tá ligado? Ah! Não é possível. Tá, rapaziada. Puxei uma partidinha aqui do... Pra ser um pouquinho mais legal. Caiu com o fã do Clio. E é isso, velho. Eu já vou roxar aqui. Guardar meus ourinhos. Tá, rapaziada. Eu vou fingir aqui que eu não morri, tá ligado? Vou apenas cortar do vídeo como se nada tivesse acontecido. Ó, meu duo é bom, filho. Já quebrou como? A caminha do azul. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vem, vem. Faz a fila. Faz a fila. Ah! Cadê? Ele tá vindo? Tá vindo, ó. Meu amigo joga junto, filho. Tá ligado? Calma aí. Será que eu tento trapar ele, velho? Ah, não deu. Eu ia tentar trapar ele, mas... Ih, rapaz. O Aqua tá com... Tá com endstone, mano. Deixa eu matar esse cara aqui. Não! Ah, não, velho. Olha esse bagulho aqui. Calma. Bota a TNT. Cadê? Ai! Meu Deus. Roubei a... Ah, mano. Agora é só roxar aqui no rosa. Deixa eu estompar esse aqui. Estompa! Pega! Mas se... Estompar o outro... Quebrei. Não, quebrei não. Matei. Falei errado. Meu Deus. Meu amigo morreu. Não! O que será de mim se meu amigo... Vem. Vem se você é bom, William. Vem, William. Vem, William. Vem. Vem, William. Vem. Vem, meu filho. Para de vir por cima. Morri. Meu Deus. Ele tá com medo. Cara, eu ia direto lá com a TNT e Fireball. Mas eu vou passar aqui antes. É bom que eu pego um regimazinho, tá ligado? Vermelho tão fora da base mesmo. Na verdade, só tem um. Ah, eles já pegaram o Dima, velho. Calma. Deixa eu quebrar aqui. Lascou. Ele tá muito forte. Vem. Vem se você é bom. Eu acho que eles estão com P2 já. Ó. Tem um aqui. Morri. Ah, não. Morri não, que eu tô com regeneração. Mais. Mano, se vocês pegarem esse costume de sempre comer maçã antes de tirar PVP, rapaziada. Senão eu vou morrer nunca, velho. Você é louco. Não sei se você leva um combo daqueles, né? Mas... O cara aqui parado. Ai! Meu Deus. Oxi! Saiu uma fumaça? Aparentemente um tá aí e ficar. Eu vou aproveitar. Ó, meu amigo já me ajudou aqui já. Ih, vai fugir pro amigo. Oh, meu Deus. Eu quero até ir ficar, velho. Deixa eu tirar uma print. GG. Tchau. 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 Obrigado.